Meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos aqui a esse canal. Que Deus abençoe você, sua casa e toda a sua família em nome de Jesus. O Pastor Washington Almeida entregue algumas mensagens em seu canal por sonho do meio-dia. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal do Pastor Washington Almeida. Entra lá, se inscreve no canal do Pastor, curte também e compartilha com mais alguém. Ele entregou uma mensagem hoje muito forte e impactante, onde ele menciona algumas questões que antes eram mentiras, que eram fake, que eram falsas e hoje são chamadas de narrativas. Essa mensagem que ele entregou foi algo tremendo e importante. No momento em que o Brasil está vivendo algo de abalo, está causando impacto internacional. Aquele grande empresário, dono do Twitter, agora chamado X, Elon Musk, ele comentou algo a respeito da situação do Brasil. Ele divulgou algumas coisas com relação ao Brasil. Quero que você preste muita atenção na mensagem que nós iremos ver agora do Pastor Washington Almeida. Deixe nos comentários, eu quero ler qual a sua opinião, o que você acha disso. E compartilhe com mais alguém. Amados, o principal intuito aqui desse canal é trazer aos irmãos a mensagem profética, a palavra de Deus. Mas no meio de tantas coisas que estão acontecendo, nós temos visto situações que precisamos pedir a intervenção de Deus. Para que Deus venha colocar a sua mão. Não estou falando para Deus agir como político. Estou falando para Deus agir como política. Estou falando a intervenção divina. Porque saiba de uma coisa. Quando uma pessoa na nação, ela sofre, é um problema particular, é um singular. Quando toda a nação sofre, aí o problema está generalizado, é no seu plural. Na atualidade que nós estamos vendo, o Brasil inteiro está gemendo. Talvez você concorde ou talvez você não concorde. Querendo ou não, o Brasil inteiro está sofrendo com a situação que está vivendo. Por exemplo, o dinheiro que não rende para nada. Por exemplo, caos na saúde. Hoje, em muitas outras áreas, nós temos visto várias coisas acontecerem. Ou será que nós vamos tentar esconder a situação que o Brasil está passando? Agora eu digo para você uma coisa. Deus é maior do que qualquer situação, do que qualquer circunstância. Todo o poder está na mão de Deus. Ele não perdeu o controle. A nossa vida, a nossa casa, a nossa família está nas mãos de Deus. Se você crê nessa palavra, diz amém. Vamos ver aqui, sem mais delongas, a mensagem entregue pelo pastor Washington Almeida. Essa mensagem tremenda para abalar o âmago de muitos. Vamos ao vídeo. Meus queridos, o Espírito Santo de Deus, hidratara o meu coração com uma palavra. Eu não tenho dúvida que o Senhor já está falando ao teu coração. Queridos, quando a gente para para refletir sobre a vida do rei Davi, um homem de uma visão extraordinária. Quando a gente lê a história do povo hebreu, não tem como se destacar, não tem como você não ver a diferença. Quando você estuda sobre Davi, aquele homem, habilitado por Deus, agraciado pelo eterno. De uma habilidade tremenda e uma humildade, que você não vai encontrar em nenhum outro ícone da Bíblia. A humildade que estava presente na vida do rei Davi. E ele agora, dentre muitas coisas que ele escreveu, hidratados pelo Espírito Santo de Deus. Ele agora faz uma análise de todas as bênçãos que o Senhor o coroara. Semelhantemente, é uma lição para mim e para você. Que nós temos que tirar um momento da nossa vida a cada dia. Um tempo na nossa vida a todo dia. Para ser grato a Deus pelas bênçãos que estão disponíveis. E elas estão, aleluia, coroando a tua vida, a vida do teu marido, teu filho, teu casamento, a tua empresa. Aonde quer que tu esteja, a bênção do Pai das luzes está sobre a tua vida. E ele começou a falar uma coisa interessante. E eu comecei a analisar, numa ótica espiritual, da parte de Deus. Ele disse, com ele, eu entrei. Pergunta para o teu irmão, com quem tu anda? Pergunte aí, com quem tu está entrando? Isso aqui é forte. Quem, verdadeiramente, é o teu companheiro? Quem é aquele que está conseguindo andar contigo? Está dando conta e unindo a sua espada, a tua espada? Meu Pai, isso aqui é forte. Sem ti, nada sou. Tudo que tenho é invalidado. Ele começa a reconhecer os pilares, aleluia, de uma construção extraordinária. Quando se trata de identificar Deus na força do seu poder. Ele diz, tu és o meu rochedo. Tu és a minha rocha. Tu és a minha força. Tu és o meu Deus. Aleluia. E ele vai dizendo muita coisa sobre Deus. E eu quero dizer para você, dentro daquilo tudo. Ele foi observando e foi abrindo o seu coração. E o Senhor começou a descostinar algo glorioso diante dos seus olhos. E ele agora começa a falar de alguém em especial. Que com ele, aleluia, entrava no meio do exército. O Senhor falou no meu coração esta noite. Até aqui, quem sabe, tu estava parado. Olhando diante de ti. Dificuldades. A acessibilidade. Não te deixava chegar ao teu objetivo. O Senhor disse, esta noite, meu filho. É uma noite de quebra. É uma noite que eu vou romper com os aguilhões. Esta noite, algemas vão ficar largadas pelo chão. Esta noite, o teu inimigo vai sair tonto. Ele não vai dar conta de ficar perto de você. Porque o que Deus vai te entregar esta noite, o inferno, não tem poder de tirar da tua vida. Tu crê nesta palavra. Oh, papai. E ele começa a desenrolar o mistério. Ele disse, com ele, eu atravessei. Eu passei. Eu quero dizer algo para você. Quando alguém vai para uma guerra. A primeira coisa que acontece com o seu comandante. Que treina homens para serem máquinas de morte. Aqueles homens são atentos ao ouvir. Eles conhecem ruídos. Qualquer movimentação noturna. Seja diurna ou noturna. Eles são treinados para estarem camuflados. Para caso alguém tente. Se infiltrar no meio do esquadrão. Mas eu quero falar para você. Que toda performance. E toda estratégia humana. Quando Deus é contigo. Tu pode passar. Eles ficam cegos. Eles ficam surdos. E tu vai passando. Tu vai bebendo da água da vida. E ele vai segurando na tua mão. E dizendo, não olha para trás. Olha para frente. Porque tu vai atravessar. E eu quero dizer para ti. Hoje. Aleluia debaixo. Da glória que está aqui. O Senhor está dizendo. Tu estava parado. 2023 foi difícil. Mas 2024 vai começar. A atravessar. Quem crê. Diga glória. Para Jesus. Prima anturamai. Meu Deus. Eu estou sentindo que algo se move aqui. Meu Deus. Eu pedi uma coisa para Deus. Aos meus 63 anos. Eu pedi para o Senhor. Eu digo Senhor. Eu te peço uma coisa. Não me deixa viver. Para estar na tua casa. Como uma coruja. Que apenas olha. Mas não demonstra. O que se aflora de ti nele. Ou nela. Nós estamos no tempo do engessamento. Nós estamos vivendo o pior tempo. Que a igreja já atravessara. O tempo da frieza. O tempo do desestímulo. Onde os homens são desalmados. Ou seja. Eles ficam sem alma. A alma aquela. Que é o carbono do espírito. Porque a alma é quem primeiro recebe. A sensibilidade primeiro. Vai para a alma. E ela respinga no espírito. É como o badalo de um sino. Que ao bater nas suas bordas. Emite um som que vai distante. Eita. Deus. O Senhor me disse uma coisa hoje. Muito forte. O Senhor vai dobrar o número de crentes aqui. Em Santarém. O Senhor disse. A minha noiva. Esteve engessada. Por etapas de tempo. Muitas foram as avarias. Tempestades. Situações. E a minha noiva. Atrofiou por um tempo. E ainda caminha. Sem a mesma habilidade. Sem a mesma firmeza. Mas o Senhor diz. Que a partir de 2024. Pode-se construir um templo. Para 30 mil pessoas. Não vai caber. O povo que o Senhor. Começa a salvar. A partir. De agora. O Senhor vai entrar. Com a sua força. Dentro das casas. De pessoas. Que nunca colocaram os pés. Nunca pararam. Para ouvir Deus falar. Mas será tão forte. Que vai abalar. Todo dia tem um carro. De luxo parado. Ou um carro velho. Alguém chegando. Dizendo. Nós precisamos de socorro. A minha família. Está aqui. Porque precisa de socorro. Deus vai mexer. Nas entranhas. De Santarei. E Ele manda dizer. Para ti também. Que hoje. Foi arrancado. Agora. Nesta hora. Tem anjo. No subsolo. Da cidade. Tem anjo. Acima. O Senhor. Está agindo por baixo. Está agindo por cima. E tem anjos. Com espada. Flamejante. Aleluia. Na superfície. Três etapas. Aleluia. Espirituais. Deus está limpando o município. Ei. Papai. Você sabe o que Deus está fazendo? Está amarrando o espírito de miséria. Ele está sendo atado de pé e mão. Está sendo arrastado. O Senhor. O Senhor disse. Que um grande sopro de prosperidade. Começa a chover. Sobre o município de Santarém. Mas o Senhor. Vai entrar. Com o braço dele. Para uma grande mudança. No alicerce político. Desta cidade. Alguns que estão deitando o coração. Mas não com o objetivo. De Deus. Fora. Dos trâmites de Deus. O Senhor disse. Eu vou. Até abrir covas. Mas o meu plano. O homem não frustrará. Ei. Papai. Olha para o teu irmão. Diga o Senhor. Está aqui. Rei Badaia Sergue. Eu estou sentindo que algo se move. Há uma glória do Senhor aqui. Tu já sentiu aí crente? Eu estou cortando. Estou. Desligando a origem. Isso aqui é profundo. Eu estou cortando o princípio da origem. Do que hoje. Ramifica. E manipula. No presente. Reflexos. Que não podem seguir daqui por diante. Mas serão parados aqui hoje. Eu quero dizer para você. Que o trono da graça de Deus está aqui. Se você não tem a graça e a habilidade de perceber. A culpa não é.